Olha, tristeza e silêncio durante o enterro de Patrícia de Jesus, que foi assassinada pelo ex-marido. O crime passional ocorreu no estacionamento de uma empresa onde ela trabalhava, de uma grande rede de supermercados. Horas depois, o ex-marido foi encontrado morto em um quarto de um hotel na mesma região. Patrícia foi a sexta vítima de feminicídio em Segipe este ano. Põe na tela aí do balanço. Em São João Batista, o cortejo vinha repleto de pessoas, familiares, amigos e muita gente que ainda não acreditava no crime dramático, que tirou a vida dessa jovem contadora. Ainda abalados, os parentes de Patrícia não quiseram falar sobre o assassinato. A tragédia aconteceu no fim da tarde de ontem. Inconformado com o fim do relacionamento, o ex-companheiro de Patrícia, o Alain Menezes dos Santos, de 36 anos, foi até o local de trabalho dela para tentar uma conversa. E, infelizmente, nesse encontro, ele atirou contra ela. Os dois mantiveram um relacionamento de aproximadamente cinco anos. E os familiares de Patrícia, nesse momento de despedida, estão revoltados com o assassinato da contadora. O que traz indignação aos familiares que conversavam ali no cemitério é a possibilidade de que o crime tenha sido planejado. Já que, segundo os parentes, o Alain chegou a transferir um imóvel para o filho do casal. E, há cerca de uma semana, convidou tanto a Patrícia quanto o filho para um passeio. E que ela não aceitou. Patrícia de Jesus Santos trabalhava nesta distribuidora de supermercado, próximo à BR-235, na saída de Aracaju, há aproximadamente dois anos. O homicídio aconteceu aqui, no ambiente de trabalho dela. A jovem foi surpreendida no estacionamento do local, com vários disparos. O rapaz conseguiu acesso ao estabelecimento porque Patrícia teria liberado a entrada dele para a entrega de uma encomenda. Ainda na noite da terça-feira, a polícia recebeu informação de que o suposto assassino estava em um motel, próximo ao local do crime, na saída da cidade. Alain Menezes dos Santos, de 36 anos, teria ido para o estabelecimento assim que praticou o homicídio, por volta das quatro da tarde. 6 horas 56 minutos, como nós mostramos aqui ontem, antes de cometer o suicídio, ele fez um áudio, se despedindo de alguns colegas de trabalho e gravou também um vídeo que circulou pelas redes sociais, onde ele diz exatamente no vídeo que acabou de matar a Patrícia. Enfim, mais uma vez se despede, é lamentável, é uma tragédia que se abate sobre essas famílias. E como eu disse aqui ontem, só pedindo adeus agora para confortar a todos.